Fala galera, beleza? Bom dia! Hoje eu troco pra vocês mais um vídeo, dessa vez um vídeo a respeito sobre o Honda Civic Type-R Que é o mais novo esportivo na praça, né? Um dos, que o Corolla GR já chegou junto também E esse carro já tá dando aqueles murmurinhos tipo, oh, 400 mil no Civic E o GR anda mais que não sei o que, não sei o que lá, 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 lá Enfim, pra quem acompanhou várias notícias a respeito sobre o Type-R sabe que a Honda, ela não tropicalizou o carro para o Brasil Ou seja, ela não deixou o carro feito para a nossa injeção eletrônica Para o nosso combustível, sabe? Ou seja, o mapa de injeção eletrônica que está nesse carro é o mesmo que está no Civic vendido na Europa Se você comprar esse Civic Type-R em qualquer lugar do mundo, tipo, oh, você tá em Portugal, comprei um Type-R 2023 Legal, parabéns pra você Ele vai ter a potência declarada dele lá Aqui no Brasil ele não vai ter porque ele não vem com acerto já feito para o nosso combustível E ele vem, eu odeio essa palavra, mas como dizem por aí, manco, né? Oh, Type-R vem com 297 cavalos Eu vou fazer das palavras de Kelvin Faria as minhas, só que um pouco menos bruto Eu quero que você comente nos comentários o que é manco pra você É sério Porque assim, eu cansei de ver vários vídeos do YouTube afora ou qualquer outro lugar A galera, pô, fulano com uma costa de do Beltrano E o carro tem 250 e o carro do outro lado tem 270 E não sei o que Cara, palavras que eu aprendi a odiar ao longo dos anos É, benga e manco Benga pelo simples motivo de que parece que você tá querendo outra coisa Né? Sendo que você é um pouquinho de 65, né? Já deu pra entender Mano, manco Sei lá, velho Qualquer carro Um Fusca 1600 De 60 cavalos É um carro esperto Pra potência que ele tem Ah, mas tem 60 cavalos e oito Cara Não tem coisa mais engraçada do que você pisar tudo num Fusca 1600 60 cavalos E você vê no painel colado lá 160 por hora É muito louco, mano Aquele câmbio curtinho O que é o caso do Type-R Câmbio curtinho Motor K20 Tem aí Vamos retomar a potência pra galera não ficar triste 300 cavalos Mas Quer ver? Esse carro Ele vai ser Que nem o Maverick O Maverick e a Ford Vendiam ele com 200 cavalos Só que todo mundo falava Não, tem 196 É, tem 196 cavalos Só que o Maverick Pra ficar legal Pra ninguém ficar meio Bruxante Tipo Pô Tem 200 cavalos Só que a Ford Na época Ela fazia o que? Ela oferecia um kit de preparação Que envolvia a troca do tucho Carburador E mais algum componente Que eu não vou recordar Que aumentava a potência Pra 250 cavalos Ou seja Dava pra deixar Uma Maverick legalzinho Entendeu? Ah, a potência de Mustang Sim Desempenho de Mustang Não Porque é uma Maverick É um carro Compacto Pra nós Um excelente carro Lá fora Né Não O Type R Eu acho que é um carro Que Infelizmente Custando seus 400 mil Quem tiver condições Eu acho que vai poder Usufruir legal É uma tração dianteira Muito interessante Seria legal se a Honda Voltasse Voltasse Na minha dicção Que é excelente Com outras Nomenclaturas dela Tipo O Type S Ah, Vitor Mas a Honda Voltou com a Nomenclatura Type S Na última edição Do Honda Do Acura NSX Sim Somente lá Mas seria legal Se agora Na minha opinião Eles trouxessem O Agora o Type R Aí depois Type S Obviamente Um pouco Menos potente Ou até mesmo Com a mesma potência Já que aqui Não sei se eu citei Aqui no vídeo Pra quem não sabe O motor Que se encontra Embaixo desse capô É um K20 Ah, Vitor É o K20 É o K20 Do Civic Si 2008 Então Aqui eu vou Colocar Um K24 Seyfelizão Kit Nitro Mil cavalos E é nóis Não é por aí Não é por aí Não é por aí Mesmo Mas como assim Então O que acontece O motor Desse carro Sim É um K20 Porém Um K20 Bem melhor Do que o Civic S108 Pô, Vitor Você está falando Que o K20 Que tem aqui no Brasil É ruim Se você for comparar Com esse motor aqui Sim Porque Vamos lembrar Que o K20 Que temos aqui no Brasil Ele é um 2.0 Aspirado 200 cavalos Esse carro É um 2.0 Turbo 16 válvulas Também Porém Tem quase 300 cavalos Ou 300 cavalos Pra galera Não fica triste Entendeu? Então Deixo aqui o meu comentário Esse carro Ele Eu acho que Infelizmente Não valendo Os 400 mil 400 mil Pedidos Por esse carro Eu acho que Tá bom Porque antes Eu lembro Que eu vi Não sei onde Que falam Que esse Esse carro Ia sair por 600 Conto E não faria sentido Algum Esse carro Por 600 Conto No mercado 400 é nóis Porque Por 400 A Honda Consegue fazer Um dinheiro E tem que ser Por esse dinheiro Porque se Se a Honda Aqui no Brasil Anunciar esse carro Por sei lá Ah vamos vender O Type R Por 200 150 Mano Não vai dar caixa Pra eles E o carro Não vai vingar Entendeu? O que é Acho que A mesma proposta Pro Corolla GR Parando pra pensar Não sei Lembrando que O tanto Corolla GR Quanto o Civic Type R São carros Extremamente limitados Quem comprou Comprou Quem não comprou Forte abraço Enfim Sinta-se à vontade Pra comentar Nos comentários Pra deixar sua opinião Nos comentários Eu vou responder Um por um E No mais é isso Se vocês estão gostando Valeu Falou